Eu te louvarei De todo o coração A ti eu cantarei louvores Eu te louvarei De todo o coração A ti eu cantarei louvores Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim Tem que exalar a presença A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado Será que você pode erguer as suas mãos A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Vem do coração Quebrantado É de lá que vem É de lá que vem a coração E se a voz E se alguém não acredita Deus conhece o seu coração É de lá que vem a coração É de lá que vem a coração Amém Em um daqueles anos Ana foi humilhada De uma forma tão terrível Que levou ela a fazer A oração mais sincera Da sua vida Parece que eu vejo Ana dobrando Seus joelhos no chão E exultando E clamando ao Senhor Os seus lábios Até se moviam Porém não saia Som da sua voz A ponto do sacerdote Olhar para ela E até por embrenagem Ei querido A verdade é Que da sua boca Não saia som Mas viu Seu coração Estava gritando E exaltando ao Senhor Eu não sei qual é o momento Que você está passando Mas eu quero profetizar Sobre a tua vida Que é nesse momento De dor e humilhação Que você vai cantar Como nunca cantou Vai adorar Como nunca adorou Levante as suas mãos E cante E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Adore Deus conhece o seu coração É de lá que vem a coração É de lá que vem a coração A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Nem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado Isso! Ergue as suas mãos Cante mais uma vez A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado Diga isso! A canção que agrada a Deus A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado 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 A canção que agrada a Deus Leurar